Edson Fressato é médico pneumologista. Conta que tem recebido pacientes até as 9 horas da noite para atender a demanda de consultas. Nós estamos enfrentando hoje um dos maiores surtos de influência dos últimos anos. Eu não me lembro, sinceramente falando, de ter visto tantos casos de gripe como esse ano e principalmente casos com complicações, sinusites, eventualmente pneumonia, sabe? Então, realmente, o que nós estamos vendo em toda a região é bem, não diria que assustador, mas as pessoas têm que ficar bem alertadas com relação a isso aí. Ele entende que por dois anos, com os cuidados para a Covid, com o uso de máscara e distanciamento social, as pessoas não tiveram contato com a gripe e agora a doença está mais severa por falta de anticorpos e mesmo porque as pessoas não estão se vacinando. Os nossos organismos, eles não entraram em contato com o vírus como usualmente nós entramos em contato durante dois anos. E esse ano que nós liberamos a máscara, por outro lado, a preocupação maior da população é com a vacina do Covid quando a vacina de gripe em algumas situações foi deixada de lado. Então, muitas pessoas não se vacinaram. Então, nós não tivemos contato com o vírus por dois anos, a vacina da gripe não foi feita como era feita antes e o vírus daí veio e realmente ele se multiplicou mesmo. Doutor Fressato chama a atenção para o aumento dos casos de Covid-19 e pede que não haja relaxamento com os cuidados básicos. Os casos de Covid na região e principalmente em Pato Branco, a cidade que por mil habitantes eu acredito que mais tem Covid é Pato Branco, as pessoas devem usar máscara novamente, devem se cuidar, devem ter que lavar as mãos com frequência. Nós temos que voltar a nos cuidar com relação àquele contato, porque atualmente nós temos uma cepa que ela não causa se enquadros tão graves como as cepas anteriores, principalmente a Delta, essa Ômicron, que já existe até uma variação da Ômicron, mas ela se multiplica, ela se transmite com mais facilidade. Agora, em alguns locais, em algumas cidades, estão sendo descritos alguns casos mais graves que estão indo para a UTI. Não aqueles casos, talvez, de irem para o respirador, de irem para a ventilação assistida. Então, eu acho que a população tem que se antenar com relação a isso.